Mais pegada hoje do que a gente vinha vendo nos outros jogos. E você principalmente, você acha que ter ficado fora de um jogo fisicamente para você foi importante para o jogo de hoje? Não, eu acho que desde o jogo do Grêmio a gente já apresentou uma postura diferente. O Palmeiras foi melhor ainda. Então a gente está procurando se entender ainda com o Levir também. Essa mudança no final do ano é difícil para todo mundo. Era um momento delicado aí. A gente passou o campeonato inteiro entre os primeiros colocados e perder uma posição dessa agora no final seria muito frustrante. Então o Cubrançavei, as coisas não aconteceram nos primeiros jogos do Levir da maneira que a gente queria. Mas eu acho que o grupo entendeu, já mostrou outra postura, me mostrando e os resultados estão virando, estão acontecendo. E na minha parte também, claro que é sempre importante jogar um pouco mais descansado. Todo mundo aqui me conhece, sabe que o futebol ele desenvolve com muito mais naturalidade. Consigo marcar e jogar de uma maneira melhor. Então foi importante para mim, mas o grupo todo ajudando também. O pessoal que está perto de mim marcando firme também alivia um pouco na marcação. Para mim permite que eu possa trabalhar tecnicamente um pouco mais também. Mas o caminho é esse mesmo. O pessoal vem mostrando aí um trabalho muito bom mesmo. O pessoal vem mostrando aqui.